Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Como vão? Meus amados, o react de hoje está um react emocionante. Vai mostrar a obra do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa. Quando uma pessoa é convencida pelo Espírito Santo dos seus pecados, ali ela se arrepende, ali ela larga a mão das suas vontades, ela renúncia à sua vida velha, ela morre para as suas paixões terrenas, ela morre, queima as suas paixões terrenas e renasce de novo em Cristo, ela vive uma nova vida. Então o react dessa tarde é para te mostrar essa obra linda do Espírito Santo na vida de um jovem. Queridos, olha, é emocionante de ver, é muito lindo ver o trabalhar do Espírito Santo de Deus. Meus amados, o vídeo a qual nós vamos reagir é esse aqui, que fala o seguinte, influenciador e amigo de Carlos Emanuel Micaelson, Micaelson, se converte. Queridos, talvez você não conheça a pessoa como o nome de Carlos Emanuel, até já ouviu falar, mas ele é muito conhecido como o extravesti Catilares. Ele se converteu, Carlos Emanuel, reconheceu que Deus fez essa natureza masculina, que ele é homem. Ele reconheceu isso, se arrependeu e hoje aí vive o processo de conversão a cada dia. E ele tem pregado o evangelho com a sua vida, tem mostrado a transformação de Deus na vida dele. E o seu amigo, que é um influenciador também, que era um extravesti, também se converteu a Jesus Cristo. E você vai ver a obra que Deus tem feito na vida desse jovem, né? Do Micaelson. Eu acho que é assim que se pronuncia. Bom, mas vamos ver o vídeo aqui. Preste atenção. Aí você vê, né? Aí ele se converteu e vai queimar a velha vida que ele tinha. Os pertences. Ele colocando ali. E colocou fogo. Olha aí. Pegando fogo. Um momento de reflexão. Da onde que Deus tirou esse jovem? E da onde Deus ainda vai colocar esse jovem, né? O trabalhar no Espírito Santo de Deus. Vamos ver novamente. Aí o pastor pregando a palavra de Deus, ele reconhecendo a Jesus Cristo. E nesse processo, nessa caminhada, ele renunciou, se arrependeu. Da vida que tinha. Renunciou às suas vontades e queimou todas as suas paixões deste mundo. A disposição. Realmente, esse jovem, ele abriu o seu coração e se converteu a Jesus Cristo. E Deus tem uma grande obra na vida desse jovem. Ah, queridos, como Deus é bom. Como Deus é bom. Você viu que esse jovem, o Micaelson, deve ser assim que se pronuncia o nome dele, ele era influenciador. Ele era trans e influenciava muitos jovens, levando à perdição. Mas um belo dia, ele ouviu falar de Jesus Cristo. Não só o ouviu, mas ali o Espírito Santo convenceu ele dos seus pecados. E ele se arrependeu. E ali ele está vivendo um processo de arrependimento todos os dias. Se convertendo a Jesus Cristo. E nesse momento da sua vida, Deus falou pra ele, queime as suas paixões deste mundo. Queime a velha vida. Queime as suas vontades. Queime por amor a mim. E ele foi realmente ali, queimou as suas paixões. Largando aquela velha vida de pecado. E ali ele se renunciou. E está vivendo aí a nova vontade de Deus. A qual Deus tem pra vida dele. No momento de reflexão. A qual ele pensou. Da onde Deus tirou ele. Daquele mundo de pecado. De prostituição. De podridão. E ali ele se converteu. E é onde Deus colocou ele. E é onde Deus vai colocar ele. Porque nesse exato momento. Ele vai ser um influenciador. Pra pregar o evangelho de Cristo. Não precisa nem aparecer aqui. Mas aonde ele está morando. Eu não conheço ele. Mas eu tenho a plena certeza no meu coração. Que ele vai ser um grande influenciador. Pra levar as boas novas do evangelho. Pra ser as pessoas que estão perdidas. E ali muitas vão se converter. Aos pés de Jesus. Porque vai ser o Espírito Santo que vai convencer. Queridos, por isso que eu falo. A importância de você ver um vídeo como esse. E compartilhar com o próximo. Porque você não tem a noção, queridos. Aonde um vídeo desse pode chegar. E falar com a vida de uma pessoa. Aonde que o Espírito Santo vai tocar na vida dessa pessoa. E ela vai se converter a Cristo. Porque eu não estou preocupado, meus amados. Com likes. Com sucesso. Eu não estou preocupado com nada disso. Eu até oro a Deus. Deus, eu não quero ser famoso. Eu não quero ser conhecido. Mas que eu quero levar pra vida das pessoas. É um Deus que um dia me tocou. Transformou a minha vida. Está transformando a minha vida. E tem o poder pra transformar a sua vida, meu amado. Por isso eu te pergunto, nessa tarde. Você está disposto a entregar a sua vida a Cristo. Deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Porque é Ele que vai te convencer dos seus pecados. Não sou eu. É Ele que vai te convencer. E ali, nesse exato momento. É onde que você deve realmente queimar as paixões deste mundo. Queimar as paixões deste mundo. Largar de lado. E seguir a Jesus Cristo. Como Mateus. Ele estava ali trabalhando no posto de impostos de Israel. Cobrando os impostos dos judeus. E quando Jesus chegou ali próximo a ele. Jesus olhou pra Mateus. E disse o seguinte. Segue-me. Mateus deixou a sua vida de lado. Do que ele estava fazendo naquele exato momento. E seguiu a Jesus Cristo. Foi muito criticado. Pelos coletores de impostos. Mas o povo viu a transformação. A qual Jesus Cristo fez na vida de Mateus. De um coletor de impostos. E um coletor de impostos naquela época não era bem visto. Era odiado pelo povo. Meus amados. E Pedro. Pedro era pescador. Ele estava ali pescando. Ele tinha ali o seu comércio. De vender peixe pra população. Você pode ir numa região de pescadores. Aqui no litoral do Brasil. Você vê que o pessoal pesca o peixe e vende. Pedro era assim. Um belo dia Pedro não conseguiu pegar peixe nenhum. Nenhum peixinho. Nenhum amanjubinha. Quando ele chegou próximo à praia. Jesus Cristo estava lá. E disse. Eu sei que vocês trabalharam a noite inteira. Tão cansado. Querem descansar. Mas. Né. Lance a rede do lado direito. Pedro. Ouvindo a palavra de Jesus Cristo. Lançou a rede. E ali ele pescou. Né. Grandes. Cento e cinquenta e três peixes. Grandes. Ele não estava conseguindo levar pro barco. Aqueles peixes. De tão pesado. De tanto peixe que tinha. Queridos. Ali Pedro viu que. Ele poderia vender aqueles peixes. Né. E resolver a sua vida. Porque Deus tinha abençoado debaixo de uma palavra. Mas quando Pedro chegou na praia. Né. Estava ali abençoado. Sim. Puxa. Vou resolver a minha vida agora. Deus me abençoou. Jesus virou pra Pedro. E disse. Pedro. Hoje estou te fazendo você. Pescadores de homem. Vem e me segue. Pedro. Largou tudo. Ali na beira da praia. E foi viver o evangelho de Cristo. Então. Não é uma decisão fácil. Mas nós temos que ser. Tomar essa decisão. Ser radical. E queimar as paixões deste mundo. Ainda que doa. Né. Largue. Pai. Largue mãe. Largue terras. Largue bens. Largue pra viver uma vida. Ministerial. A qual você nunca viveu. E você vai ver. O que Deus vai fazer na sua vida. Né. Você vai ser um grande influenciador. Pra levar a palavra de Deus. Queridos. Não tem preço. Não tem preço. Que pague nesse mundo. Quando você vê uma alma se convertendo aos pés de Jesus Cristo. Largando uma vida. De pecado. De pecado. Independente do pecado que ela cometa. E se convertendo aos pés de Jesus. Não tem preço que pague. Por isso que eu te peço. Na noite de hoje. Né. Compartilha esse vídeo. Compartilha. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Deixe um like no canal. Porque é essa mensagem que eu tenho pra você hoje. Que Deus te abençoe. E a ti e a tua família. E até o próximo vídeo. Deixe um like no canal.